Oi pessoal, hoje eu vou fazer um bolinho com farinha de mandioca vocês vão ver que facinho que é, não vai muito ingrediente roda a vieta, vamos pro vídeo primeiramente a gente vai lá no fogão preparar o recheio dos bolinhos pro recheio eu estou usando 300 gramas de carne moída já coloquei um pouco de óleo na panela agora eu já vou colocar pra gente dar uma fritada agora eu vou pôr um pouquinho de alho que eu faço em casa se você não tiver desse tempero, você pode amacetar dois dedos de alho agora eu vou mexer bem mexidinho pro tempero pegar bem na carne aqui eu vou estar colocando uma cebola pequena, picadinha agora eu vou colocar o tomate picadinho por último eu estou colocando cebolinha verde se vocês quiserem vocês podem pôr pimenta, pimentão e orégano e se vocês quiserem pode pôr colorau também vocês mexem bem pra não queimar ela tem que ficar nesse ponto aqui, não precisa fritar muito porque depois vai fritar no bolinho esse aqui é o ponto da carne moída pra fazer o recheio agora agora eu vou colocar o sal, falta só o sal o sal é a gosto, você põe o quanto você quiser agora a gente vai preparar a massa do nosso bolinho vocês vão ver que facinho que é de fazer essa massa primeiramente eu vou colocar o col de quinoa aqui na bacia agora eu vou colocar água quente até cobrir o col de quinoa agora eu vou com o garfo pra amacetar ele bem amacetadinho pra dissolver tudo ele tem que ficar bem dissolvido ó pessoal, o col de quinoa já adereteu tudo agora eu vou pôr uma colher de margarina uma colher de sopa de margarina agora eu vou mexer bem pra depois pôr as outras coisas agora eu vou acrescentar uma pitada de sal agora eu vou colocar uma xícara de farinha de mandioca dessa daqui ó se quiser você pode pôr mais de uma xícara mas na minha medida vai uma xícara a quantidade de bolinha que eu vou fazer vai uma xícara aqui eu vou colocando aos poucos e até dar o ponto ó, já coloquei quase tudo vou acrescentar mais um pouco vocês vão mexendo, mexendo e vai pondo até a massa ficar boa vou colocar mais um pouquinho de água quente pra massa dar o ponto ó, vocês vão colocando água quente de vez em quando um pouquinho até ela dar o ponto por enquanto ela não deu o ponto ainda não ó, depois que a massa pegou esse ponto você já pode mexer com a mão a massa não tá grudando mais você mexe bem mexidinho pra gente fazer os bolinhos vocês viu que legal que é essa massa não vai ovo, não vai nada não ó, o bolinho você faz do jeito que você quiser se você quiser fazer o redondinho ou compridinho eu vou fazer ele meio compridinho ó, agora a gente tá recheando o bolinho com a carne moída e fechando ele pra depois fritar ó, vocês modelam bem ele pra ele ficar tipo uma coxinha depois que você modelou ele você vai passar no leite e na farinha de rosca aí ele já tá pronto pra fritar você pega essa quantia de massa aqui e faz assim, ó agora eu vou rechear ele, ó agora eu vou passar ele no leite e na farinha de rosca eu vou enrolar tudo ele depois eu volto com você na hora de fritar enquanto eu tô preparando o bolinho você já me segue lá no Instagram no Instagram é a dica da vovó Neide esse que tá aparecendo aqui embaixo segue eu lá que tem bastante novidade por lá com uma xícara de farinha de mandioca eu consegui fazer 13 bolinhos sobrou ainda a carne moída dá pra mim fazer mais bolinhos ainda agora eu tô voltando lá no fogão pra nós fritar o bolinho já coloquei o óleo, já esquentou já vou colocar os bolinhos é, eu coloquei um tanto aqui que dá pra fritar os bolinhos você espera fritar bem pra depois virar ele ó, eu tô colocando mais uns dois pra já ir fritando cuidado pra não se queimar que o óleo tá bem quente, hein eu tô fritando eles no fogo alto viu tá demorando um pouco pra fritar que nós fizemos eles grandinho mas se fizer ele mais pequenininho eu frito mais depressa esse aqui tá quase dando ponto já, que é o primeiro que eu coloquei, né mas tem que deixar fritar mais enquanto o bolinho tá fritando você deixa o like que ajuda bastante no meu vídeo se você não é inscrito inscreve no meu canal tá vindo muita receita boa por aí pessoal, esse é o ponto do bolinho já tô tirando ele tem que ficar desse jeito bem douradinho ó, mais outro que tá bom agora eu vou fritar o restante a hora que estiver pronto eu volto com vocês nosso bolinho feito com farinha de mandioca já ficou pronto ó pessoal como que ele ficou por dentro ó vamos ver se ele ficou bom ficou uma delícia o bolinho ele ficou crocante também ficou muito bom vocês viram que ele é facinho de fazer não vai muito ingrediente eu fiz com carne moída mas se vocês quiserem pode fazer com frango também fica uma delícia compartilha o vídeo com as tuas amigas que elas vão gostar da receita faz aí na casa de vocês depois você me fala que delícia que fica deixa o seu like se inscreve até o próximo vídeo tchau